Música Gente, olha só o caminho, que lindo, cara Nossa, natureza demais, né? Oi, gente, agora eu tô subindo a pedra da Marcela Aqui em Cunha São quilômetros de caminhada Estão indo bem, íngreme E eu quero falar pra vocês Sobre a importância das pessoas que vocês estão cuidando Elas vão sempre influenciar você E claro, você é um influenciador Então eu quero falar sobre as suas escolhas As escolhas das suas amizades O seu relacionamento Hoje nós estamos escolhendo um alvo muito alto Aqui na Pedra da Marcela E as pessoas que você está caminhando Vão te levar pra um alvo alto Pro seu objetivo em 2021 Fica esse questionamento aqui Pra você escolher bem as suas companhias Você é reflexo das pessoas que você anda Gente Muitas pessoas têm a meta De emagrecer Começa o ano Ou segunda-feira, né, Miris? E a Miris estava falando Que ela voltou agora pro Brasil E já eliminou dois filhos, né, Miris? E que antes Conta a história, Miris Quando você tinha 25 anos Quando eu tinha 25 anos Era só que eu tinha almoçado E agora? E agora eu falei pra ela Miris Depois dos 30 O metabolismo fica um pouquinho mais ainda Mas A gente chegou à conclusão De que Na verdade não é isso É que a gente para de fazer tanta atividade, né, Miris? A Miris tinha muito confusão agora Nossa A gente Andava Guaratinguetá toda De bicicleta, cara Não é? Agora tem o conforto do carro E aí a gente Não dança tanto Lembra? A gente fala só assim Pra dançar E aí a gente para de Fazer atividades físicas Vai pras mentais E Fui parado também No meu caso Bom E você? O que vai fazer de novo Nesses dois dias? Porque o seu ódio É emagrecer Aponta aqui pra mim Tchau 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 Tchau